Item 3, processo 48.522, 47.2014 e 60. Solicitação de excepcionalidade para conexão de consumidor livre na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tendo em vista a não instalação do sistema de medição de faturamento pela distribuidora. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 2008, a MMX Minas Rio Mineração e Logística, que engloba os consumidores LLX e Ango Ferros, solicitou o acesso ao sistema de distribuição da AMPA para as cargas dos consumidores LLX e Ango Ferros. Os estudos realizados pela AMPA indicaram como solução o acesso ao setor de 138KV da subestação Campos, 345-138KV, pertencente a Furnas. E segundo a AMPA, o consumidor optou pela execução da construção da linha de transmissão 138KV, interligando sua subestação particular à subestação Campos, cuja conclusão, apesar de prevista inicialmente para dezembro de 2009, ela foi postergada para fevereiro de 2014. A AMPA alegou que, em razão da comunicação tardia da conclusão da obra, não haverá tempo hábil para a implantação por parte da concessionária do SMF, que é o sistema de medição para faturamento do ponto de conexão com a rede básica. É uma exigência para que o consumidor livre possa fazer parte da CCE. E que a postergação de prazo dessa conexão impactará o início de operação comercial dos dois consumidores livres, a LLX e a Ango Ferros. E por intermédio da carta 108, de 10 de fevereiro de 2014, a Ampla Energia, a distribuidora Ampla, solicitou o cadastro provisório no sistema de coleca de dados, SCDA, do ponto de medição na subestação Campos, de modo que pudesse receber os dados de medição do consumidor LLX acrescido de perdas na linha. Essa condição de excepcionalidade seria mantida até a conclusão do sistema de medição previsto para 30 de junho de 2014. E a Superintendência de Estudos Econômicos de Mercado, a SEM, analuzou o pleito da interessada, encaminhou suas conclusões e recomendações para o exame da diretoria, conforme consta da nota técnica 44 de 2014, de 29 de abril, e 48 de 2014, de 16 de maio de 2014. Aqui, senhores diretores, pelo que deprendo do processo, nós temos os consumidores e tem a medição. Eu peço o Ricardo aqui que me complemente. Então, nós temos os consumidores e nós temos o sistema de coleta de dados na saída da subestação do consumidor, e tem uma linha de interesse restrito que vai conectar na subestação da Ampla, e aí é responsabilidade da Ampla colocar o sistema de coleta de dados. E é esse da subestação da Ampla que não foi colocado. Então, diante disso, o consumidor está tendo dificuldade de comercializar a sua energia no mercado livre. E o pleito que é feito, que foi analisado pela SEM, é que o consumidor não seja obstáculo de como comercializar essa energia, e que se faça a medição da injeção da energia no sistema que já está colocado na saída do consumidor, e que se considerem, então, as perdas físicas, considerando o cabo da linha de transmissão e a sua distância e a bata da geração, para considerar as perdas, seria esse incremento adicional, e seria isso que seria a comercialização do consumidor. E o pleito aqui, o objeto aqui, que foi sorteado, diz respeito, então, somente à anuência, a esse sistema de medição de faturamento provisório, até que a distribuidora conclua, até pelo menos até ontem, nos autos era a informação que eu tinha, até que a distribuidora conclua a instalação do sistema de medição de faturamento. Correto, Ricardo? Só uma pequena correção, doutora, nessa descrição do sistema em si, são dois consumidores, na realidade, os dois da Angulo, eles têm uma subestação própria, e tem uma linha de 128 KV, dessa subestação até a subestação Campos, ela foi construída pelo consumidor, mas doada para a Ampla, então ela seria uma rede da própria distribuição. E o pleito deles é que esses dois consumidores, que têm uma subestação própria, têm sistema de medição já instalado, na subestação deles. O que estava pendente nessa finalização do sistema de medição de faturamento no ponto de fronteira da Ampla com Furnas, na subestação Campos. Isso. E a proposta aqui é que, mesmo não tendo esse sistema pronto, que se permita a injeção dessa energia, e que se faça um arranjo que está sendo chamado de provisório, para que se abata, se considere as perdas na conexão da subestação própria, dos dois consumidores, não é isso? Até a subestação Campos. Isso, é. Esse é o objeto da análise. Isso. Essa linha, você tem ideia de quantos quilômetros são, Ricardo? Não sei se está aqui no voto. Da subestação, do consumidor à subestação Campos? Acho que em torno de 70 quilômetros. Ah, então é 138 KV, né? Isso. Ok. Então, é o relatório. Obrigado. Eu complemento o relatório pelo Ricardo. Não vai anexar ele no processo, não. Procuradoria. Trata-se aqui de uma situação bem peculiar, que não tem nenhuma questão jurídica substancial a ser enfrentada. A matéria que é tratada pela resolução 281 e aqui, centrada na solução de um caso concreto, está no campo da competência da ANEL, no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, está em condição de ser deliberado pela diretoria. A implantação de sistema de medição, como condição indispensável à conexão do sistema interligado nacional, ela é disciplinada na resolução 281. Então, é isso. Seria uma exceção à resolução 281, que exige a implantação do sistema de medição para a conexão no sistema interligado nacional. Está lá no módulo 12 dos procedimentos de rede, no módulo 1 do procedimento de comercialização e no módulo 5 do procedimento de distribuição. E a conexão do consumidor ao sistema elétrico é feita por quatro pontos de acesso. Um deles na rede de distribuição da Ampla, cujos contratos, o CURG, que é o de uso e o de conexão CCD, estão assinados desde novembro de 2011. E a linha de transmissão de 138 KV, interligando a substração particular do consumidor, a substração Campos, foi construída pelo consumidor, o Ricardo colocou isso, em que pese, ela seria de responsabilidade da Ampla. Então, ela foi construída e doada para a Ampla. A Ampla informou à ANEL a inviabilidade de concluir a instalação do SMF na data pretendida pelo consumidor e propôs como solução alternativa e temporária o cadastro no SCDE do ponto de medição da substração Campos, o qual receberia os dados de medição na substração do consumidor, acrescida as perdas na linha de transmissão de 138 KV e mais ou menos uma extensão de 70 km. E a nota técnica 48 da CEM assinalou que o pleito da Ampla, ele conflita com os regulamentos e com os procedimentos vigentes. A CEM ressaltou, todavia, a situação atípica enfrentada pelo consumidor, que contratou o uso da rede de distribuição da Ampla em novembro de 2011, concluiu todas as obras sob sua responsabilidade para a conexão do sistema elétrico e está impossibilitado de receber a energia elétrica necessária ao seu empreendimento por falha atribuível à concessionária de distribuição. Isso vai, Romeu, no comentário que fiz, eu me referi a esse processo mais ou menos na linha de jurosa, que ali tratava de um gerador, aqui nós estamos com outro exemplo que o Romeu citou, que é o consumidor. E a CEM consultou a CCE sobre a viabilidade técnica de implementação no SCDE do arranjo proposto pela Ampla e concluiu pela razoabilidade da modelagem provisória do consumidor. Então, estou entendendo que foi apresentado pela Ampla essa estrutura, não se adequa às regras, mas foi feita uma consulta à CCE e, de forma provisória, a CCE permitiu, entendeu, que não haveria distúrbios lá, o processo daria para conviver com esse cenário de forma provisória. E a solução provisória recomendada pela CEM consiste em considerar que os dois sistemas de medição instalados na subestação do consumidor sejam tratados como medição da fronteira da Ampla com as instalações da rede básica na subestação Furnas, devendo a Ampla apresentar a CCE a cada período de medição, a notificação de ajuste de dados de medição conforme previsto no módulo 2.1, coleta e ajuste de dados de medição dos procedimentos de redes do valor das perdas. Então é isso, senhores diretores, a medição está na subestação do consumidor, a proposta aqui é considerar essa medição na subestação de Furnas, né Ricardo? Na subestação de Furnas, desde que a Ampla acresça as perdas no período de... ou seja, todo mês a Ampla vai ter que acrescer essas perdas para considerar a medição lá no sistema da... como se a medição estivesse instalada no sistema de... no ponto de conexão com a rede básica. E desse modo, considerando que a excepcionalidade ao previsto no módulo 12 dos procedimentos de rede será temporária e não ocasionará prejuízo aos demais agentes, acompanha-se a recomendação da SEM, favorável à implantação, em caráter excepcional, e aqui tem prazo, seria esse mês, né, conviver com essa situação até 30 de junho de 2014. E nós teríamos abarcado nessa situação, seria maio e junho ou só junho? Então seria o mês de junho, praticamente, seria um mês. Então seria uma situação excepcional para o mês de junho, utilizando o valor estimado das perdas elétricas na linha de transmissão 138KV que conecta a subestação do consumidor à subestação campus para o ajuste de medição fronteira à rede básica. E a questão das perdas aqui não tem muita inferência não, é algo físico. Você tem a bitola, a distância, é só uma fórmula e se fazer o cálculo e acrescer o montante de energia. Na realidade, se abater, né, do montante lá na subestação do consumidor... Ah, não, ele está puxando a energia, então tem que... Perdão, estou fazendo o raciocínio do gerador. Ele está puxando, então ele puxa um X e aumenta com o valor das perdas. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-2022-47-2014-60, voto pela emissão de despacho como a minuta anexa para autorizar a CCA a implantar em caráter excepcional até 30 de junho de 2014 o sistema de medição para faturamento provisório do consumidor MMX, Minas, Rio Mineração e Logística, utilizando-se o valor estimado da perda elétrica na linha de transmissão 138KV que conecta a substação do consumidor à substação Campos para o ajuste de medição e determinar a ampla que submeta a CCA a cada período de medição, a notificação de ajuste de dados de medição, conforme previsto no submódulo 2.1, colete ajuste de dados de medição dos procedimentos de rede. Nessa linha B, eu acho que caberia a gente delinear, né, seria determinar a ampla que submeta a CCA, como já está colocado no mês de junho, né, é isso, no mês de junho de 2014, que o sistema provisório é só para o mês de junho, acho que é isso, é o voto, eu fiquei só com mais uma dúvida aqui, assim que a gente está autorizando a CCA a implantar em caráter excepcional, ah não, está aqui na primeira, até dia 30 de junho, perdão, na linha A já está falando, até dia 30 de junho, o sistema de medição para faturamento, não são dois consumidores, não precisa colocar... não são dois consumidores, porque a gente está autorizando só um, é MMX e LLX? Ah, tá, é um, é só o MMX e tem dois pontos de consumo, tá, ok. Então é isso, é o voto. Isso que dá a chegar de férias na segunda-feira, eu tenho que pedir complementação aqui, que não tive tempo na semana passada de interagir com as áreas, mas está suprido. Mas é absolutamente legítimo, doutor. Ok, em discussão... André, na verdade aqui, eu só queria tirar uma dúvida. Naquele caso, o outro que eu relatei, nós imputamos alguma coisa à CEMIG. Desde aqui, a Ampla, ela apenas diz que ela foi comunicada tardia, não sei se a empresa, o consumidor concordou com isso, porque é da mesma forma que o gerador, com o mesmo gerador, eles fazem o corbomole do mesmo jeito com o consumidor livre, porque ele está perdendo o consumidor no final da história, ou já está entrando como um consumidor livre. Se não caberia aqui algum tipo de alívio ao consumidor, e algum tipo de penalidade à distribuidora. ou seja, nós estamos jogando toda a perda para o consumidor de uma vez. Será que não... Só para reflexão, talvez não mude nesse voto, mas eu fiquei preocupado. Nós não estamos jogando a perda para o consumidor, não. Aqui nós estamos considerando a... Está considerando a perda para ele, sim. A perda. Estimando a perda. Está estimando a perda. Isso. Ou seja, está correto. O que eu não estaria correto era se eu considerasse a medição no consumidor e desprezasse as perdas. Então, o que eu estou fazendo, como eu não tenho a medição, estou calculando as perdas. E você penalizaria a distribuidora por não ter feito a parte dela? Eu acho que são duas coisas distintas, Júlio. São duas coisas distintas. Sim, eu sei que são. São distintas. Eu acho que, assim, a exemplo da sua instrução que pediu-se para encaminhar para fiscalização, para avaliar a conduta da distribuidora, poderia-se adotar a redação similar aqui, porque trata-se do mesmo caso. Agora, quanto às perdas, é só voltando aqui, Juroso. O que é que aconteceria? Se eu considerasse a medição lá no consumidor, eu estaria desprezando as perdas. Aí, para enfrentar isso, o que a gente está propondo, que é o objeto aqui da autorização precária? É que essas perdas, como a medição não está pronta, sejam calculadas fisicamente. Ou seja, você derruba a vitola do cabo e a distância e a terça ao consumidor. E você está colocando no consumidor. É isso que você está colocando. Você está alocando todas as perdas para o consumidor. É devida a perda. Não estou dizendo que não é devida. É devida. O grande problema é o seguinte. Como a distribuidora não fez a parte dela, nós estamos dando um jeito de a distribuidora continuar recebendo o normal dela. São duas coisas distintas. Uma... Só uma observação. Que se eu não fizesse isso, essas perdas seriam pagas pelo mercado cativo da Ampla. Seriam os consumidores da Ampla. Exato. E do jeito que está sendo a proposta, para superar a falta da medição na fronteira do SEMI, as perdas estão sendo pagas pelo consumidor MMX, como deveria ser feito. André, no primeiro caso, não houve a conexão. E aí, consequentemente, a energia não foi entregue. Nesse caso, eu queria até parabenizar a SEMI e ao relator, porque nós focamos no resultado. Quer dizer, o mais importante é a entrega da energia. E como a perda é facilmente calculada... É isso, né, Rídeo? Exatamente. Então, por isso que essa iniciativa foi muito importante, porque a gente poderia estar agora deixando de produzir e entregar essa energia por falta de um sistema de medição. Então, evidentemente, como é possível fazer esse cálculo, então, eu louvo a iniciativa da SEMI, porque era razoável até que ficasse muito preocupado com a burocracia, com o processo, e não chegasse ao resultado final, que é a entrega da energia. Então, geralmente, são duas coisas distintas. Porque no anterior, você não tinha a conexão pronta, então você não tinha nem como entregar a energia. Nesse entregou, nesse está pronto. O único problema é que você não tinha como medir. Então, a medição, ela é superada pelo cálculo físico das perdas. Não, eu estou entendendo. É, que talvez o que a gente falou é que eles informaram que assinaram o CUSD e estavam pagando o contrato de uso do sistema. Provavelmente, o próprio CUSD deveria ter uma cláusula que a distribuidora ressarcisse o consumidor, né? Porque se você está pagando pelo uso do sistema e a distribuidora não te entrega o sistema, nós imaginamos que o CUSD tenha uma cláusula que a distribuidora faça algum tipo de ressarcimento. Agora que eu estou entendendo que o doutor Jurosa perguntou se não deveria ter uma penalidade à distribuidora. Se a ANEL não deveria estabelecer uma penalidade por ela ter assinado um contrato e chegar em cima da hora e falar não disponibilizei o sistema de medição. Então, fez a linha, a linha toda está feita pelo agente, está entregue, só faltou o sistema de medição e a distribuidora não entrega e fica por isso mesmo. Eu entendi agora. O que o Jurosa está colocando é o seguinte, que a distribuidora está recebendo o CUSD normalmente, mesmo não disponibilizando o serviço adequado. Nós demos um jeito que deu-se um jeito para ela. O que o Fred coloca, deveria abarcar essa situação e a distribuidora não receber integralmente porque ela não prestou o serviço. Exatamente isso que eu estava falando. São coisas distintas, mas o tratamento, nós demos um tratamento que salvaguardou, vamos dizer assim, a distribuidora. Está falando o seguinte, a gente resolveu o problema, o consumidor vai consumir sua energia e a distribuidora que não fez o serviço na plenitude continua recebendo o CUSD normalmente. Exatamente isso. O CUSD deveria ter um dispositivo para glosar um percentual da receita. Ou seja, isso, do jeito que está aí... Mas não tem. Viu, André? Poderia ser uma reflexão, né, Romeu, a ser adotado. É, do jeito que está aí, pode-se, em outras situações, fazer a mesma coisa. Falar, não, eles deram um jeito já lá e eu faço a mesma coisa. Isso vai ao encontro da minha observação no processo anterior, que ao avaliar o CUSD, poderia avançarmos na regulamentação e colocar algum dispositivo nesse sentido. Deixa eu até dar uma resposta a respeito daquele prazo, para o estudo, eu pedi para a minha assessoria, já conversou com a SRT e a ICRD, e eles pediram 90 dias, eu achei que está de bom tamanho, pedi para colocar no voto como 90 dias, tá? E a SRT vai ficar responsável pela coordenação. Queria fazer uma volta para você, né? Bem, então, mas eu acho que, se eu entendi bem, o que converge, está na mesma linha em relação àquele outro processo, é que parece que aqui, talvez, coubesse uma encomenda também para a SFE, a exemplo do outro caso, aí, agora, sim, de apurar no processo de fiscalização e, eventualmente, aplicar sanções pertinentes. E, claro, que aqui tem, pelo que eu entendi, então, da discussão, tem a ver também com outro processo, no sentido que tem, sim, um espaço para aprimorar a regra, no sentido de que o agente de distribuição ou de transmissão realmente não pode ter um grau de liberdade, talvez, que tem hoje, de administrar esse time e não ser alcançado por algum tipo de sanção, penalidade, enfim, de não ser responsabilizado no nível que... Não pode ficar por uma contratação bilateral. Eu acho que é uma questão sistêmica, né? Então, eu acho que o outro estudo, já encomendado, vai, de alguma maneira, também, alcançar esse. Talvez aqui coubesse essa mesma sugestão da fiscalização, o que vocês acham? Perfeito. Romeu, só fazer coro às palavras do diretor Reive e cumprimentar a SEM, está aqui a pessoa, o seu superintendente, o Fred, o Ricardo e a Estela, a equipe da SEM, pela instrução na linha do que Reive já frisou e mencionou, com foco no resultado, e a gente aqui meio que se livrando aqui da burocracia e com foco no resultado, resolvendo os problemas, como eu acho que essa é a postura adequada de atuação da agência. Então, na linha do que o diretor Reive colocou, reforçar e parabenizar a SEM pelo resultado do trabalho. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por autorizar a CCE a implantar, em caráter excepcional, até 30 de junho de 2014, o sistema de medição para faturamento provisório, SMF, do consumidor MMX, Minas, Rio, Mineração e Logística Limitada, utilizando-se o valor estimado das perdas elétricas da linha de transmissão em 138KV, que conecta a subestação do consumidor à subestação Campos para o ajuste da medição na fronteira com a rede básica. Também, por determinar a ampla, que submeta a CCE a cada período de medição, a notificação de ajuste de todas as medições, conforme previsto no submodo 2.1 do procedimento de rede para a operacionalização da linha A. E também, por orientar que a SFE proceda a uma fiscalização junto à ampla para apurar a questão aqui suscitada na discussão e, eventualmente, cabendo, aplique as penalidades. Próximo item. Acesse o nosso site www.NWF.com.br